Oi e aí galera tudo bem é hoje a gente tá hoje a gente vai fazer um vídeo de vários modos assim de andar de skate né andar de skate por exemplo em pé deitado de costas então vamos começar sentado galera sentado 1,2,3,3 vamos sentar de costas a gente vai a gente vai deitado né deixou minha roupa aqui a gente vai deitado de costas agora que E aí o aqui Parabéns Arthur Vamos galera Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like E também compartilhe Até o próximo vídeo Tchau